Fala pessoal, fala pessoal, é o nosso time de 6k, batemos o time deles de 12k, minha tarde né, o pessoal tava com muito sangue na veia pra ajudar, focado, mas fomos até o fim, conseguimos a vitória, essa é da liga ainda, tem o segundo jogo ainda, vamos ver, nós estamos em primeiro, e bora que bora né, ó, o pessoal é bruto mesmo, esses aqui é bruto, ganhamos de um time que tem 6k mais que nós, eu tô ali no meio ali, dando uma forcinha ali né, ajudando o que pode aí, né, desse jeito aí, alguém de vocês aí já ganhado de time assim, grande, estrela a mais que vocês, deixa aí pessoal nos comentários aí, e, dê seu like, ajuda aí, fortaleceu o canal aí, fica aí até o final que vocês vão ver aí, o pessoal me chamou aí, não, eu mandou o convite lá, eu aceitei aí, ó, vou fazer parte deles agora aí, é isso aí ó, pessoal, tudo bruto, só que agora, tem o segundo turno ainda né, pra ele enfrentar essa, vamos ver como é que eles vão reagir né, o segundo turno, peraí, como aí vai ficar esse negócio aí, é isso aí pessoal, comenta aí, E aí ó, tô chutando, tô chutando, quando vem chute é bom né, tem vezes que a gente gasta o horro de energia, vem e vem zero de chute, tem vezes que gasta o horro de energia fácil e vem dez chutes só, não se vir ainda, fica mais girando é posse, quando gira ainda, presente, é desse jeito, eu vou aproveitar, trocar o uniforme de uma vez, é ó, pra quem tem dúvida aí do uniforme, como é que troca, se alguém tiver dúvida, é só falar aí que faço um vídeo, como trocar o uniforme também, aí ó, três a zero, e é desse jeito, mais um chutinho e acaba com o jogo, bora que bora, valeu galera, tamo junto, até dois,